Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, escorpianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você, combinado? Já te convido a se inscrever aqui no canal e a deixar aí o seu like no vídeo. É muito importante a sua interação para que o canal seja recomendado a mais pessoas, alcance mais pessoas, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E claro, porque quanto mais o vídeo for curtido, mais cedo o seu próximo vídeo será publicado na semana que vem. Então não esquece, escorpião, de interagir curtindo, comentando, compartilhando. Também não esquece de ativar lá embaixo o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. E de correr lá no nosso Instagram, arroba irradiar-se e arroba o Ohan, que é o meu Instagram pessoal. Tá certo? Escorpião, e vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês hoje. Começando com o oráculo dos pensamentos encorajadores. Vamos ver qual é a mensagem que vem para vocês essa semana aí, né? Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de escorpião. Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de escorpião. Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de escorpião. Caíram mais de uma, mas eu vou pegar só a que tá por cima, viu? Que é o... Essa carta aqui é o Alex Abraço. Um admirador secreto está apenas esperando por um abraço seu. Alex Abraço sugere que você seja ainda mais agradável e dê um grande abraço nessa pessoa. Dessa forma, você atrairá esse ser adorável. Certifique-se de pedir permissão antes, perguntando, posso lhe dar um abraço? Se a outra pessoa disser sim, abrace-a, como se você fosse a Madame Dora. Oferecendo conforto, segurança e reafirmação. Mas sem insinuações amorosas. Gente, Alex Abraço, que vem falando sobre pessoas... Claro, vamos lá, vamos destrinchar essa carta. Primeiro ela fala sobre um admirador secreto. Então, alguém que tá aí te admirando pelos cantos. Pode ser alguém do seu trabalho, pode ser alguém da sua faculdade, pode ser alguém aí da sua academia. Um amigo, de repente, mais próximo que ainda não se declarou. Mas tem alguém aqui com interesses mais profundos em você, escorpião, vamos dizer assim. E que essa relação pode sim se desenrolar. Só que, de certa forma, é como se essa pessoa estivesse esperando que você desse uma abertura também pra ela. Sabe? Ela tá esperando a deixa pra ela se aproximar. Ela tá esperando a deixa pra aprofundar essa conexão. Ou pra iniciar uma nova conexão. Enfim. Tá? Então, é... Será que eu falei pra escorpião nas últimas leituras sobre amor? Eu não lembro. Não lembro mesmo. Mas eu sei que saiu pra algum signo sobre amor. Agora não tô me lembrando se foi pra escorpião. Mas é isso. Esteja aberto às possibilidades que vão te cercar aí nos próximos dias. Alguém muito especial. Alguém que realmente... De repente uma amizade se aprofundando. Se não for um amor, de repente uma amizade se aprofundando. Alguém que vem e desabafa comigo. Ou desabafa com essa pessoa. A gente começa a construir um laço aí de amizade mais profundo. Mas tem uma conexão que começa a se estabelecer para escorpião. E uma conexão de apoio mútuo. Uma conexão de... Muito recíproca, mas é de apoio, sabe? Uma conexão de apoio, gente. De ancoragem e de energia. Ambos vão se fortalecer com essa conexão. De muita confiança. Tá? Ao mesmo tempo, se você está esperando, né? De repente o escorpião está aí esperando alguém que chegue na sua vida. Que venha te ajudar. Que venha te auxiliar. Dar os passos que você está ansiando dar aí na sua própria vida. Essa pessoa também te ajudará a dar os passos que você precisa. Então, de repente, se eu estou esperando o auxílio, esse auxílio chega. Se eu estou esperando o amor, eu vou começar a construir essa conexão. Tá? Mas tem realmente aqui alguém de olho em você, escorpião. Olha aqui o 10 de copas, que fala sobre esses encontros que a vida proporciona. Os caminhos que se cruzam, as histórias que se cruzam, os interesses que se cruzam. O que mais para escorpião, por gentileza? Oito de paus. E a carta da força. Mensagem do número 88 aqui, né? Já pulou. Para vocês. Mensagem do número 88. Mas perceba. Uma comunicação inesperada. Uma mensagem inesperada que eu recebo. Um acontecimento, né? É uma comunicação rápida, gente. É algo que se aprofunda rapidamente. É algo que te faz muito bem. Porque te traz, de certa forma, o amparo que você está precisando. Né, escorpião? Para você não se sentir tão só, tão desamparado, tão deixado de lado. Tá? Então, essa pessoa vem te trazendo o amparo que você precisa. Né? E pode ser realmente um novo amor ou um amigo. Que vem para te ajudar a transcender esse momento de dificuldades. Esse momento de, de repente, algumas limitações que você está passando. Mas essa pessoa chega para tornar tudo mais leve. Sabe? Tudo mais fluido. Tudo mais gostoso. Mais natural. Né? Mais uma para escorpião, por favor. Dois de espadas. E aí? Um dois de espadas. Com a carta do seis de espadas. O dois de espadas é o... A primeira reação de escorpião vai ser eu não querer se entregar. Né? Porque o dois de espadas eu não quero me envolver. Eu estou evitando me envolver. Eu estou evitando aprofundar qualquer tipo de conexão com qualquer tipo de pessoa. Sabe? Será que você vai dar para trás, escorpião? Seis de espadas. Eu tenho realmente, ó. Seis de espadas. Nove de copas. Nove de copas. Nove de paus. Eu tenho realmente esse medo de dar o próximo passo. Agora que eu consegui me desvincilhar daquelas conexões que eram prejudiciais para a minha vida. Que me faziam realmente muito mal, né? Eu estou na dúvida se eu aceito ou não. Vai me deixar em dúvida. Eu vou ficar com o pé atrás. O dois de espadas eu estou com o pé atrás. Eu não vou me entregar completamente. Eu não vou confiar completamente. Mas eu vou ficar com a pulga atrás da orelha. Essa pessoa vai te deixar com a pulga atrás da orelha, escorpião. Até que ponto você pode realmente confiar nela e até que ponto não, né? O que mais para o escorpião? O que mais para o escorpião, por favor? O sol. Realmente uma mensagem. Escorpião, você vai receber uma mensagem inesperada. Alguém vai se declarar. Alguém que você não espera vai te elogiar. Ela vai expor alguma coisa em relação... Vai falar que te admira muito. Que se identifica muito com você. Tem uma questão aqui disso. Sabe? Dessa declaração acontecendo. Dessa revelação acontecendo para a escorpião. E de uma forma muito rápida. E inesperada. Oi, hierofante. Quis virar e não virou. O diabo. Vontade, você vai sentir. Vontade, você vai sentir. Tentado, você vai ficar. Agora, se você vai ceder ou não. Porque muitos aqui estão focados mesmo no auto aperfeiçoamento, né? No autoconhecimento. No desenvolvimento espiritual. Nos estudos, de repente. Ou no trabalho. Então, eu estou focado no meu crescimento. Na minha lapidação. E eu, por mais que eu sinta um desejo. Eu não sei se eu estou pronta ou pronta. Para me permitir tanto assim. Para aprofundar tanto assim as conexões. Pode ser, inclusive, alguém que você conheça durante um curso. Ou durante um novo trabalho. Um novo cliente aqui. Mais uma para a escorpião, por favor. Oito de pau de novo, gente. É. Vai ser bastante intenso. Roda da Fortuna. E vem realmente para... Fazer a diferença, né? A Roda da Fortuna sempre mostra esse momento onde o destino age a nosso favor. E o destino traz o que tem que trazer. E o destino afasta o que tem que afastar. Né? Mas ele realmente atua nos aproximando das pessoas que nós precisamos nos aproximar. Nos afastando das pessoas que nós precisamos nos afastar. E tem realmente aqui um movimento. Tem uma distância envolvida. Pode ser alguém de uma cidade vizinha. Pode ser alguém de um outro estado. De um outro país. Né? Tem uma distância aqui com esse oito de pau de seis de espadas. Sabe? Pode ser que seja... Não sei. Não está muito forte ser alguém do passado, não. Está mais forte ser alguém novo mesmo. Mas pode ser. Aqui me veio. Pode ser que alguém do passado te surpreenda também com uma mensagem, escorpião. Viu? O que mais para o signo de escorpião? O que mais para o signo de escorpião? O nove de copas. Lembra que quando caiu aqui o nove... Apareceu em algum momento o nove de paus? Eu senti a energia do nove de copas. Porque esse momento de satisfação, esse momento de bem-estar vai fazer muito bem para o seu ego. Vai fazer muito bem para a sua autoestima. Esse lance, sabe? Que vai acontecer aqui. E de certa forma, isso renova para você as suas esperanças. Isso te traz um renovo, escorpião. E te faz enxergar as coisas de uma nova maneira, né? O que mais para o escorpião, por favor? Muitas cartas, tá? Quatro cartas. Não vou aceitar, mas tem aqui, ó. Seis de copas, quatro de copas. A morte. Está vendo? Representando esse seguir, esse fluir, esse finalizar para poder continuar seguindo. Três de paus. Mais uma, por favor. Três de ouros. Mensagem do número 33. E o mago. Uau! O mago. Isso é muito bom, viu, gente? Gente, o mago com a roda da fortuna. E o três de paus com o três de ouros. Isso daqui é realmente um caminho ou uma relação ganhando força, sabe? Mas você precisa se comprometer com isso. Você precisa decidir se você quer ou não. Eu preciso... O três de paus é aquela pessoa que ela está certa do que ela quer. Ela vai se olhar para trás. Ela não olha nem para os lados. Porque ela confia no caminho que está surgindo para ela. Ela confia nas condições que estão surgindo para ela. E no que vem acontecendo com ela. Então, perceba. Uma nova parceria vai ganhar força aí. Escorpião. Que pode ser alguém do signo de Sagitário ou do signo de Aquário. Que foram os dois signos que se manifestaram aqui. Você tem que ter aquela postura de estar atento e aberto para essa conexão. Sobretudo. Para que essa pessoa se sinta à vontade para se aproximar aí. Para tentar aí fazer um convite, alguma coisa assim. Mas é algo realmente muito sólido. É algo muito bom. Não vejo que há motivos para se preocupar, não. Inclusive, tem aqui a justiça, né? O mago com a justiça. E o três de espadas embaixo da justiça. Ou seja, para muitos de vocês. Esse passado que ficou pendente ou mal resolvido. Vai ganhar esclarecimento aí nos próximos dias também. Como se você fosse se sentir vingado por um passado. É como se você fosse lavar a alma com alguém do passado. Então, pode ser que você receba notícias aí. De alguém do passado que também te façam muito bem. Mas notícias chegarão até você. E notícias que te farão muito feliz. Viu, escorpião? Certo? Essa é a mensagem para vocês. Um grande beijo. E nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho. E até lá.